O governo tem que utilizar os instrumentos que a lei permite. A lei permite ao governo partilhar a composição do governo com os partidos que o apoiam. Então, a indicação de ministros, de secretários, coordenadores. Está sendo feito, agora com mais celeridade do que no começo. A lei também prevê a existência das emendas parlamentares. E elas podem ser liberadas com mais rapidez ou com menos rapidez. Não há nenhuma ilegalidade em liberar mais rapidamente no dado momento. De modo que eu acho que sim, o governo tem que utilizar os instrumentos. Essas reformas são as reformas definidoras, não só desse governo. No caso da reforma tributária, é definidora do Brasil por muitos anos.